E já estamos de volta com o seu programa da comunidade, sabe que horas são 11h17, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no programa da comunidade, destaque de polícia, vai ter sabor natural hoje no menu saudável, mas tem também o recado dela que deixou para a gente, Marcinha, Marcela de Mar, cadê? Qual é o recado de hoje? Deixa comigo que eu vou dar um recado para você que tem do outro lado, você já sabe que o vinagre ninhoto dá aquela mão no seu dia a dia, não é não? O que você não sabe é que com o minhoto todo mundo pode cozinhar, ele é líder no norte e nordeste há 30 anos, e a receita é feita 100% com vinho de maçã, que realça os sabores, deixa os pratos mais saudáveis e dão um toque especial em pratos como a caponata de berigela e o frango assado, que tem lá no site da Minhoto, eu adoro temperar aquele franguinho grelhado antes de grelhar com o minhoto, hum, fica uma delícia. Segue as redes sociais e o canal do Youtube para ficar por dentro de tudo, tempere com carinho, tempere com o minhoto. Obrigado, Márcia! E olha só onde eu estou, estou aqui na nossa copa, porque ela já está aqui, Ed, do Sabor Natural, tudo bem, Ed? Tudo bem, Bruno, bom dia a todos vocês aí que estão nos assistindo daqui a pouquinho, né, Bruno? Vamos apresentar aqui uma receita super nutritiva, hein, gente? Maravilhoso, não está sentindo, o Luiz deve estar sentindo dali, ó, é um creme de... Creme de macaxeira com jambu, uma coisa bem regional aqui da nossa terra, né, jambu. Olha só isso, Chicão. Super gostoso, é bem parecido com o Vatapá, Bruno. Olha aí, ó, a Nilza já estava falando que quer, que ela quer detonar daqui a pouco. Então, papel e caneta na sua mão, porque daqui a pouco a gente vai aprender aqui com a Ed a fazer esse creme de macaxeira com jambu, é regional, né? Regional, bem regional e está bem em conta o jambu na feira, super baratinho, dá para fazer essa receita. Olha só, muito obrigado, viu, Ed? Daqui a pouco a gente vai estar aqui, você pode ligar para participar também do sorteio, não é isso, Vanessa? Isso. Do sorteio da Ed Sabor Natural, 3307-3950. Não diga, Alô, diga... Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Esse é nosso agora o primeiro. O quê? Repita! É para repetir, Gisiel? É para repetir? Não diga, Alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Vem comigo, seu carinho, vem comigo, porque o Luiz já estava esperando aqui, ó. Vem, Calinhos, vem, Calinhos. Luiz. E aí, agora nós vamos... Falando em comida, né? Na barriguinha assim cheia. A gente vai chamar agora o Minha Casa Agora com o nosso amigo Emerson Santos. Mas antes disso, está no ar o Na Minha Casa Agora com vinheta. Roda aí. Emerson Santos, direto de Petrópolis. Fala com a gente, Emerson. Bom dia. Bom dia, Emerson. Ei, Bruno! Luiz! Tudo bem? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Bruno. E para você, Luiz. Boca de sacola, ala se cheia. Enfim, algum de vocês e o grande Jaziel, algum de vocês aí já comeu manga com sal. Cadê o sal? Manga com sal? Olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, Nilza! Está pensando o quê? É a manguinha. Olha essa manga aqui com sal. Olha só que delícia. Olha aí aqui. Hum! O sal está aqui. Está aqui o sal. Olha aí, ó. Manga com sal. Ei, dizem que... Que manga com sal? Dizem que a pessoa não pode comer com febre. Como é que é essa história, hein? Dizem que é. Dizem que é que com febre não pode comer com sal? Não, eu estou comendo. Aí tem aqui a manguinha com sal, que é uma delícia. Maravilhoso. Eu vou levar. Tem a palma de banana também. Quanto é que está a banana aqui, hein? Gente, quanto é? Hã? Sete reais a palma e também tem aqui batatas, cebolas, limão e também tem uma manguinha aqui. Hum! Olha essa manga. Hum! Manguita. Essa manga. Aí falou o rapaz da rádio. Ei! Quanto é essa manga? É, cinquenta centavos. Cinquenta centavos a manguita. E olha só. O que é isso aqui? É. O que é isso aqui? É maracataya. Hã? O quê? Maracataya. O quê que é isso aqui? Maracataya. Hã? Isso é o maracataya. Ah, tá certo! Mangarataya! Hã? Hum? Que que é? Hein? Hã? Tão vendeu aqui. Pois é. Meu freguês tá vendeu aqui. Hã? Vendeu aqui. Olha aí, ó. Já tá fazendo a venda. E olha só. Quanto é que tá isso aqui, a mangara-taya? Tá cinco reais. Cinco reais. Tá barato. Ei, achei que é manga. Achei que é manga. Achei que é... Achei, será? Achei, tá? Será que o desejo? Será que ela tá? Eu acho que tá, com o desejo. Então vamos! Olha o povo ali, ó. Deixa eu entrar aqui na casa da nossa telespectadora, que assiste o programa da comunidade. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Janis. Janis, o que é isso aqui? Banheiro. Tem alguém no banheiro? Não. Tem não? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, pequenininho o banheiro, né? Olha, banheiro pequenininho. Aí a pessoa senta aqui, dá uma olhada e fica só de pano ali na rua, ali, ó. Abre a porta, rapaz. Aí a pessoa fica só de pano, vê quem tá passando ali na rua, não é? É mais ou menos isso, né? Eu gostei do trono. Você tá no trono. Tu é doido? E como é que faz pra tomar banho aqui, gente? Como é que toma banho? Eu dou banho na casa da minha sogra, aqui do lado. Ah, na casa da sogra. Agora vamos lá. O que tem nesse freezer? Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é o quê? Jaraqui. Jaraqui, quem come não sai mais daqui. Já tem ketchup também junto, né? Tá certo. Tem um jaraquizinho aqui, tem uma água, água da casa. Não tem coisa melhor que água da casa. Alô, Marcela Dias! E aí, gente, tem o seguinte. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem um sabãozinho, aqui tem um cheiro verde. O que que tem aqui? Pirar o cu. Hã? Pirar o cu. Vai ser o quê esse pirar o cu? Pirar o cu na casaca. Meu Deus do céu, vou ficar aqui, viu? Dá pra comer aqui também? Dá sim. Então pronto, vou ficar aqui, aqui tem um leite, um café, aqui tem a máquina, as bandeirinhas, bandeirinhas, olha aí, todo mundo. E tem essa cama, deixa eu ver. É de mola? É de mola. Tem casada ou solteira? Casada. Hã? Tem casada. Posso deitar na tua cama? Pode ser. Então vem, vem, senta aqui comigo aqui. Alô, Neto! Chega mais, Neto! Fica aqui, fica aqui, minha amiga. É o seguinte, minha amiga. Ai, que cama maravilhosa, mana. Meu Deus do céu. É o seguinte, o Alassi já tá me cobrando, mana. É, tá me cobrando. Deixa eu te perguntar uma coisa, a seguinte coisa. No dia 30 de novembro, lá no Anaus Plaza, nós teremos a presença de um mega, mas é o top jornalista, o jornalista que vai estar com a gente. E eu gostaria de saber de você, qual é o nome dele? Roberto Cabrini. Tem certeza? Tenho. Será? Com certeza. Com certeza? Absoluto. É um dos melhores? Com certeza. Pra mim é o melhor. É o melhor. Ganhou! Ganhou aqui. Gente, esse bolo, olha só. Passou o olho? Passou o olho? Passou? Pois é, eu quero uma fotinha. Esse bolo aqui é do bolo caseiro. Uma delícia. Pense numa delícia. Esse bolo você pode ter na sua casa. Esse aqui é o de morango, viu? Deliciosíssimo. O bolo caseiro é o nosso parceiro no quadro, na minha casa agora. Está aqui. E outra coisa. Cadê a cesta? Traz a cesta. A cesta da Naísa. Deliciosíssima. Pra você. É claro, o sabor. Oi, essa cesta é pesada. Olha aí, ó. Essa cesta aqui, ó. Deliciosa. Do café da Naísa. Vem tudo, viu? Vem tapioca. Vem broa, broa. Gord broa. Adoro. Alô, mei. Amei gordo de broa. E aí? Essas delícias é pra você. E a cesta do café da Naísa. No dia 30, lá no Manaus Plaza Shopping, terá esse evento, que é um evento maravilhoso. Que você, estudante de jornalismo, você que é interessado nesse jornalismo investigativo, olha, é o melhor jornalista que nós temos no Brasil. Então não perca essa oportunidade. Você não precisa pagar nada. É isso mesmo que você ouviu. Nada, nem um centavo. Só dois quilos de alimento não perecível. Você entra no Portal em Tempo pra você saber muito mais informações sobre esse evento, né? É importante, né? É importante. Com certeza, muito importante. Quer mandar um beijo pra quem? Roberto Cabrinho. Ah, só? E o teu marido, mulher? Meu esposo. Cadê o marido? Tá aqui, do lado da cara da minha sogra. Ah, ele tá na cara da sogra. Tá certo. E aqueles curumim todos, né? Teus filhos, né? Não, isso aí é vizinhança. É vizinhança. Pensei que fosse todos teus filhos. Obrigado pela audiência, tá? Obrigado pela participação. Tá bom, um abraço. Obrigado, obrigado mesmo. Meu querido, muito obrigado. Um abraço. Eu vou voltar aqui. Curumins, o seguinte, eu vou encerrar aqui. Vem, cadê os curumim dessa rua? Vocês são filhos de quem, gente? Qual é o teu nome? Rápido. Davi. Teu nome? João. Teu nome? Daiane. Tiago. Claudio. Azar. Paulo. André. Hã? Davi. Então pronto. Todo mundo vem pra cá. Pra gente encerrar o quadro hoje na minha casa. Agora dando tchau, olá pro Bruno, pro Elias. Boca, boca, boca de sacola. Boca, sacola. Beijo, boca de sacola. Beijo, boca de sacola. Então pronto. E é o seguinte, eu quero deixar uma mensagem muito especial pra você, nosso telespectador. Você disse que nada vai dar certo na sua vida. A oportunidade que você tem é a oportunidade de hoje você fazer diferente. Sabe? Abrir o seu coração, liberar perdão pra aquelas pessoas que você disse, não vou perdoar nunca. Você faça esse teste que eu tenho certeza absoluta que a sua vida será muito melhor. Bruno, Luiz, é com vocês. Tchau, tchau gente. Tchau. Por onde o Emerson Santos passa é festa, é alegria, é descontração. Olha o pessoal lá, feliz, dando prêmios, né? Emerson, muito obrigado. E na próxima semana ele vai estar em algum bairro aqui da cidade de Manaus. Na minha casa agora é bom, né? É bom. É bom receber prêmios, né? Com certeza, é bom ter esse clima família, né? Você entrar na casa da pessoa e a pessoa te acolher, né? Te receber bem, é sempre bom. Nós queremos sempre ser recebidos bem, assim como as pessoas que estão nos assistindo agora nos recebem todos os dias. É verdade. E o Emerson ainda trouxe essa mensagem aí, muito boa mensagem. São 11 horas e 27 minutos, a gente continua com o destaque de polícia, porque aqui a notícia não para. Um homem ainda não identificado foi executado dentro de um bar no mutirão. Mais um homicídio no mutirão. O homem estava escondido quando foi surpreendido por um homem, por um outro homem. A repórter Meisha Piyama, a mãe de multidões, traz os detalhes aqui na tela pra gente. Vamos ver, Luiz, vamos lá. O crime foi por volta de 11h30, meia-noite, aqui na Avenida Altaz Merim, bem esquina com a Rua Nova, que interliga os bairros aqui da Zona Leste com o mutirão, Zona Norte de Manaus. Essa área aqui é conhecida como Infernio. Vários bares funcionam aqui pela noite. A vítima ainda não identificada estava dentro desse bar que não estava funcionando na noite de ontem, estava fechado. Ele estava ali naquele local quando o homem ainda não identificado chegou em uma moto e caminhou até a vítima que estava ali nos fundos desse estabelecimento. Ele efetuou o único tiro que atingiu a testa da vítima. Aqui no local ainda há bastante vestígio de sangue desse homem que aparentava ter entre 20 a 25 anos. Eu conversei com alguns proprietários aqui desses bares, desse Infernio, que fica aqui no bairro do mutirão. Eles disseram que essa vítima era morador lá do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, mas ainda não se sabe a motivação desse crime. Para a polícia, esse homicídio pode estar relacionado ao acerto de contas pelo tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Meia Chapinama, muito obrigado. A gente vê aí realmente que o que está envolvido. Sempre a gente mostra aqui no programa da comunidade, né Luiz? É a droga. A droga pode estar aí relacionada, o tráfico de drogas pode estar relacionado a esse crime. O rapaz foi morto ali. As características dizem. Chegou um lá, pô! Meteu o tiro e acessou a testa de casa. Acabou com a história do cara, né? Mas também, olha o nome do lugar. Olha onde é. O inferninho. Só de saber o nome, eu já não quero nem passar lá perto. Né? Aí o pessoal vai lá, diz que vai aproveitar a noite e acaba chegando um rapaz como esse aí. E atira. E acabou com a vida do rapaz ali, do homem. Olha, mas não é só isso. Tem mais crime aqui de polícia. O suspeito de estar envolvido no desaparecimento do caso Andréa Sacaxilho foi preso em Manacapuru. Ele assumiu o ano passado, depois de visitar o marido no Compage. Ela foi, morreu, né? Depois de visitar o marido no Compage. Que foi assassinado logo depois de dentro do presídio. Tu acompanhou isso, não foi, Bruno? Acompanhei desde o ano passado e a história é macabra. Acompanhe. Alex da Silva Saboia, de 45 anos, é apontado como um dos responsáveis pelo desaparecimento de Andréa Castilho, no ano passado. Ele foi preso na casa do filho, no município de Manacapuru. Nós tratávamos com um mero desaparecimento, lógico, que pelas circunstâncias de tempo, a gente já podia imaginar um homicídio. Até porque a Andréa, ela tem três filhos, era uma pessoa que é muito dedicada aos filhos e ela não iria sumir um ano. Mas nós não tínhamos nenhuma prova técnica, nenhuma prova testemunhal e nenhum autor preso, porque nós estávamos na investigação. E a peça principal para dar uma linha de investigação era a prisão do Alex da Silva Saboia. Andresa desapareceu depois de visitar o marido, Daniel Ferreira Chaves, no regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage. O caso de Andréa Castilho aconteceu em novembro de 2017, ou seja, completou um ano agora. Com a prisão de Alex, a família espera ter mais respostas sobre o que aconteceu com ela. Tem sido muito difícil para a gente, para o dia de manhã, olhar e saber que falta alguém da nossa família. Uma filha minha, a minha caçula, né? Agora, Deus que eu tenho isso aí, só Deus tem confortado o nosso coração. E aí nós temos confiado que nós queremos uma hora dessa ter uma boa resposta, né? Durante o depoimento de Alex, a polícia descobriu mais pessoas envolvidas e as investigações devem continuar. Ele também é suspeito de envolvimento na morte do marido de Andresa. Olha aí, o rapaz tirou, tem envolvimento no crime da mulher, da Andresa e do marido dela aí, né? O pai esperando respostas, até agora ninguém sabe ainda, Bruno, onde está o corpo, né? Dessa mulher, vai interar um ano esse caso, mas graças a Deus, olha só, quero até mandar um abraço para o doutor Guilherme Torres, que é um excelente, um excelente profissional, né? Ele foi da DHS e voltou agora novamente. Da DHS, do CEOP, né? Isso. Isso, do CEOP. Ele é um profissional de excelentíssimo trabalho, ele sempre de excelentíssimo nível. Obrigado, obrigado, Nilson, é excelentíssimo nível. Sempre um cara muito profissional, sempre nos atende bem. Eu tenho certeza que logo, logo vão descobrir as pessoas que ainda estão envolvidas e que ainda não foram localizadas, mas também vão encontrar o corpo da Andresa para esse pai desesperado que quer saber o que aconteceu com a filha, né, Bruno? É, a gente vê aí, né, que quem acompanha sabe o caso da moradora da Compensa, que ela era, morava na Compensa, e os pais, é muito triste, sabe, você chegar na casa de uma pessoa, mesmo você sendo jornalista, mesmo você sendo um repórter, que muitas vezes não tem que se envolver, mas a gente acaba se envolvendo e sabendo do que a pessoa está passando. A família está super abalada. Você tem noção de que é um ano, um ano sem saber o paradeiro de um filho, do corpo, de não poder nem enterrar o corpo da filha? Ela deixou dois filhos, se eu não me engano, ela vendia, ela era vendedora do centro, ela saia cedo para trabalhar com o carrinho dela, ela era super bem querida ali por onde ela morava. Se o marido fazia coisa errada ou não era problema dele, não era problema dela. Agora a mulher morre, a mulher paga com a vida e ninguém teve um pingo de dó, porque vagabundo é assim, né, pilantra é assim. Assassinos, esses assassinos, a polícia ainda descobriu que tem mais gente envolvida. Então eu tenho certeza que a delegacia especializada em homicídios e sequestros, tenho certeza aí também à frente que está o Guilherme Torres, eu tenho certeza que vão descobrir sim todo o paradeiro de cada integrante que participou aí, tanto na morte da mulher, quanto da do marido dela. São 11h34, Luiz, olha só o que a gente vai ver agora. Põe no ar pra gente aí, Cristiano Loureiro, o que a gente vai ver agora. Esse vídeo está circulando na internet, é de uma mulher que reagiu aí a um assalto. Bora ver. E tem um topo de jiu-jitsu no cara. Segundo meu amigo aqui, Chicão, isso aí é um armlock. É um armlock? É, é um armlock. Finalizando aí o bandido, olha só. E se ela não solta, na verdade, se ela solta aí esse cara, a população ia pegar ele. Ele está aí com sorte aí, está imobilizado. Porque se o segundo Chicão, né Chicão? Segundo Chicão aí, se ele mordesse, ela ia quebrar o braço dele. Bora ouvir, bora ouvir. Ai, 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 meu braço, ai, meu braço, ai, meu braço, ai, meu braço. Meu Deus. Não, assim, é engraçado, a gente vê aí que realmente foi uma reação dela, né? Isso não é aconselhável a você que se, de repente, um bandido como esse aí chegar e tentar te assaltar, você não tem que reagir, né? Isso aí é comprovado pela polícia que a reação, ela não é boa, porque pode chegar aí a algo muito mais grave. Mas, aconteceu isso aí, né? E a mulher, a mulher geralmente fica impotente, por ser um sexo frágil. Mas, ela é o que, Manu? Essa aí, é a força da mulher amazonense. É a força da mulher amazonense. Muito bem, né, Luiz? Mas, esse caso aí, eu acho que ela descobriu que ele não estava armado e partiu para cima. Acessa a moda pega, meu amigo. E você vê o bandido não estar armado e você reagir e meter a porrada nele. Acessa a moda pega, porque, olha só, o bandido, quando ele vai assaltar, ele não pede ajuda de ninguém, não. Ele vai lá e comete o assalto e ainda deixa a pessoa com medo, né? Mas, olha aí, quando ele é pego, ou pela população, ou por essa mulher aí, ele grita por ajuda. Ai, meu braço, ai, meu braço, era para ter quebrado, rapaz. Quer para você nunca mais fazer uma coisa como essa, tentar assaltar as pessoas de bem. Olha aí, rapaz, que caso, né? Que situação. E são com essas imagens de defesa pessoal, da mulher com garra, que a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programas da comunidade, com polícia e também sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa nesse momento. Olha só, para esse daí já era. A gente volta já. Vai, meu braço, vai, vamos. Olha a boca, olha a tua boca. Olha a tua boca. Vai, liga para ela. Eu quero que ele olhe com a minha cara, olha aqui, olha aqui quem é, tá vendo, né? Ele tá mexendo não, seu doceiro. Ele tá mexendo não, seu doceiro.